Nós aqui estamos tomando algumas medidas, digamos assim, de um certo aperto administrativo, um endurecimento administrativo, basta verificar a questão do teto dos gastos públicos, que é uma medida de natureza fiscal, mas que visa exatamente a reposicionar as contas públicas no nosso país. E é curioso, fala-se muito da classe política, mas eu vejo o apoio extraordinário que nós temos tido, Diogo, no Congresso Nacional.